E aí, galera, a gente vai ensinar o Já O Vivo, São Mateus. Pois é, Deus, meu amigo. É o Senhor do Paridão. Shows em particular aqui, né? Só para ganhar o tema 11, aí, ó. Ó, vamos fazer repertório novo. Abre meu rosto, nas águas, cegas, altapia. Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia. Deus abençoe nós, nossa correria. Hoje eu levanto da cama, tomei meu café. Um beijo nas crianças, cozei pra mulher. Tudo isso foi de graça, irmão. As coisas boas são de graça, irmão. A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não. Só preciso de um dinheiro pra comprar um leão. O leite das crianças, o morro da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Preciso de um dinheiro pra comprar um leão. O leite das crianças, o morro da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé. O resto é só fé, só fé. O resto é só fé. O resto é só fé, só fé. O resto é só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Preciso de um dinheiro pra comprar um leão. O leite das crianças, o morro da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé.